Oi, meu amiguinho! Então, informa você que caiu de paraquedas aqui nesse vídeo Que esse é o meu canal de cortes oficial Que são os melhores momentos da minha live Todo santo dia Então, já se inscreve e deixa o like Pra você não perder nenhum vídeo, que isso é muito importante E o YouTube vai tá ajudando e vai tá recomendando Para mais pessoas. Fica com o vídeo Hum... Mesma coisa comigo, mano Parece que me bagaçaram essa noite, véi Parece que me bagaçaram essa noite Parece que me socaram todo Me fizeram de saco de pancada Me jogaram na parede Me deram chute, me socaram Me socaram de novo Me puxou pelo cabelo Vem cá, cabe de vassoura, puxou eu Mano do céu Me socaram, me socaram E ontem Vou até contar uma grudinha pra vocês o que aconteceu Ontem eu fui na academia Pela segunda minha vez Falei dessa vez Vamos ver como é que vai tá Tava todo doendo Cheguei lá O cara lá não tinha chegado ainda Que ia me ajudar a treinar Ia me ajudar treinando Falei É não Vou começar a caminhar na esteira Só que eu nunca tinha andado na esteira Aí eu tô lá aprendendo, né? Comecei Tô lá Correndo Suave Do nada Meu treinador chega assim E manda um oi pra mim E eu viro Na hora que eu viro e dou oi pra ele Parece que minhas pernas parou Aí eu comecei a ir pra trás Se tô tentando ir pra frente Não conseguiu Foi fodeu Caiu Por isso aqui Eu segurei na barra de ferro Segurei no ferro ali Fiquei assim, ó Que bagulho rapidão Aí meu irmão Começou a rir da minha cara Do outro lado lá Meu palhaço Foda, véi Mas foi foda Eu pensei que eu ia cair Eu pensei que ia me machucar todo, véi E depois que eu saí Depois que eu saí da esteira Eu comecei a ficar tonto, véi Parecia que tava tudo girando Aí tipo assim Tinha uma linha assim Pra mim andar reto Mano Comecei a andar torto Sem brincadeira, véi Torto igual o pau do André Souza Que o pau do André Souza É diferenciado Ele fica batendo no teclado E fica clicando Pra me convidar Essa praga Já tirei dos amigos Caralho desse cara Nem sei o que eu falei, tá, gente? Depois que eu tiro Com os amigos O cara fica falando Nunca mais vou convidar Olha que a porra do Sorrentino Rapaziada Eu acho que o Fortnite Tá passando por uma das fases Pior que ele já passou Em toda a vida dele Por quê? Porque ninguém sente vontade De jogar o jogo mais, mano Eu conversei com a maioria dos pró Nenhum falou pra mim Que tem vontade de jogar o jogo mais Nenhum, 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 nenhum Aí proximamente você vai falar Ah, então é só eles pararem de jogar Só que não é bem assim Porque o jogo ainda tá O jogo ainda dá dinheiro pra eles E é trabalho Mas isso é natural de todo jogo? Não Não é natural de todo jogo? Que gato Larginestra vai passando de sete meses É nóis, mano É, Minecraft não foi assim CS não foi assim Tá ligado? Então, tipo O jogo tá na fase Que ao invés dele Hypar Ele decaiu Eu acho que uns 50% do público Não tá jogando o jogo Uns 50% eu acho E aí